E a nossa reportagem falando novamente de mais um ponto de Botucatu, onde nós já estivemos e infelizmente um problema que retornou aqui ao local, o mesmo poste com luz acesa. É isso que a gente percebe aqui, o Pedro Carmelim Neto, antiga rua 7 do Parque 24 de Maio. Aqui você percebe os demais postes, esse normal, mas o outro lá realmente com o mesmo problema. Você virando essa rua, entrando na lateral lá próximo, que é na verdade a associação da Polícia Militar, a gente consegue perceber que também tem mais luz acesa nesse bairro. Infelizmente, é uma situação que continua em Botucatu, em vários bairros. Parece-me que um problema que as autoridades não conseguiram resolver, seja a fiscalizadora ANEL, seja a Prefeitura, seja a Câmara Municipal, seja o Ministério Público, seja a imprensa, ninguém conseguiu resolver. Porque também tem pessoas que têm os poderes e que poderiam talvez tentar. Nós estamos tentando aqui também, insistindo, mas precisa passar pelo Ministério Público, precisa passar pela Justiça, precisa passar pela ANEL, precisa Câmara, Prefeitura, Assembleia, porque não é só em Botucatu, tem que fiscalizar o que está acontecendo, deputados federais, os ministérios, governo de São Paulo, porque isso vem de tempo e a situação não se resolve. É dinheiro público jogado fora, até porque essa energia está sendo cobrada dos municípios. E aqui, então, a gente volta a registrar qualquer bairro que você vá. Infelizmente, você encontra dois, três, quatro, cinco, seis, até dez postes com luzes acesas. E são luzes que voltam a apresentar problemas no mesmo poste. Às vezes parece que resolveu, mas não resolveu. Volta a ter o problema. Então é isso, a gente registrando mais uma vez para não deixar o assunto ser esquecido e não dizer que a gente não está acompanhando o caso. Essa é a informação das ruas 14 News. A informação começa aqui.